Olá meus amigos, estamos de volta! Estúdio novo, nós temos estúdio novo para você olhar nós e falar Nossa, nós temos estúdio novo, agora fica mais legal, vê a lua fala! Bom galera, estamos aí, roda a vinheta, roda o tema, roda tudo junto, misturado! Muito bem você viu os temas, você já deve estar percebendo aí, né? Como o nosso primeiro vídeo, piloto, o vídeo piloto, fez um sucesso de 133 pessoas pela última vez que eu vi Puta velho, deu muito fraco o vídeo, mas eu pensei assim, vou fazer mais um Porque eu sou brasileiro e não desisto nunca E eu vou fazer mais um vídeo e quero ver qual é a audiência que nós vamos ter nesse vídeo E aí? Quer encarar meu irmão? Quer encarar? Então cai pra dentro aí, assiste essa porra! Então vamos lá! Para a porta, porta, para! Minha porta aqui tá batendo Temos três problemas aí, temos o querer se aparecer, que é o tema de hoje Que é querer se aparecer Palavrazins, que significa avá e dicionário Primeiro que nós vamos falar é sobre querer se aparecer Você deve estar pensando assim Ah, o Luan vai falar sobre... Sobre várias pessoas se achonas aí, não sei o que lá Não, eu vou falar de mim É isso aí, eu vou falar de mim Uau! Um cara que fala sobre discussão, falar sobre você Que impressionante, que atraente Mas é meu amigo, eu acho isso atraente e eu vou falar pra você Tá bom? Então é o seguinte Eu sou um cara que quero se aparecer Então hoje eu resolvi mudar E para mudar eu pensei assim Por que não falar disso pra você aí Do Yudoba Que está nos vendo nesse momento Comendo capipoca E tomando coca Que não é coca, é matz-cola Que você está tomando E rindo das coisas que eu estou falando Ou achando puta idiota Eu sou um cara que quero me aparecer Avá! E já vamos falar por que avá Entendeu? O avá, bota pro lado aqui Deixa eu botar o avá aqui na tela Agora eu boto o avá Não adianta, esse efeito eu não tenho Mas tudo bem Porque você ali na sala que fica emburrado Quando um colega seu chama a sua atenção E você acha que ele é um baita idiota Porque ele está chamando a sua atenção Mandando você ficar quieto Porque ele quer prestar atenção na escola Na aula de matemática do professor Alfonso Pena Júnior E você E você acha que ele é um idiota Porque ele chamou a sua atenção Na verdade ele quer o seu bem E você fica assim Ô professor Dois mais dois é quatro Ai Lula, cala a boca Fica quieto Vai, 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 vai E eu começo a ficar quieto E quero que as pessoas que estão do meu lado Percebam que eu estou quieto Olha que legal uma balança a mão assim As pessoas do meu lado Quero que percebam que estão quietos Que eu estou quieto Isso é querer atenção É querer se aparecer Entendeu? Tirar meu tênis daqui que está incomodando Então vamos lá meu amigo Hoje você que está vendo meu vídeo Eu irei mudar Eu não vou fazer mais isso Eu vou tentar fazer Se aparecer Querer se aparecer de outras formas Fazendo o Luan fala Fazendo outras coisas boas Mas meu Deus Esse Luan está falando Que não enche mais o saco E fica falando sobre Coisa que não tem nada a ver Agora Se você ouve falar isso aqui Isso aqui É uma fita durex A vá que é uma fita durex Eu achava que era um tinto A vá O que significa vá? A vá São três palavras que significam Que você está falando uma coisa óbvia Mas não tem um significado Não é uma simplificação de algo Que nem você Ou Entendeu? A vá Eu podia trocar Vamos trocar agora Vamos botar Em vez de a vá Vai ser É Lubes Lubes Olha só como é que ficaria Isso aqui é uma fita durex Lubes Que é uma fita durex Lubes Bom Você está vendo que lubes Mudou Mas é Tipo Se for pensar bem Uma pessoa meio idiota Sabe que é a mesma coisa Entendeu? Que não é nada de diferente Dá pra saber que é a vá Entendeu? Então O a vá Eu acho uma coisa muito tola Falar a vá Porque o a vá Não é mais nada Não significa outra coisa Do que a vá Não é uma avaléria Ou avalouça Não tem É a vá A vá A vá Isso aqui é um disco de vinil A vá Que é um disco de vinil Não tem outra coisa Você já percebeu que tem uma cobra aqui O nome dele vai ser Sturt É a minha cobra de estimação Vai ser no vídeo Ele vai estar direto aí no vídeo É o Sturt Eu tô Não tá passando na minha cabeça Aí Esse é o Sturt Sturt Vamos Bem Fazer a mesa Porque o PC Siqueira tem a Lola Eu pensei em ter uma cobra A minha vai ser a Sturt E ela não é de verdade Porque eu não ia ter tempo de capturar uma cobra de verdade Essa é a Sturt Eu tenho uma cobra Entendeu? Voltando para o Avar Voltando para o Avar São três palavras Idiota Que eu pelo menos não acho Que não tem nada a ver Três letras aliás Não três palavras Uma vogal Uma consoante Uma vogal Oh Você sabe que isso é uma vogal Filha da mãe Isso é um dicionário Hã Avar que é um dicionário Vai tomar no teu rabo Tu quer falar isso Quando tu fala Avar Quando tu fala a palavra Avar Tu quer dizer para a pessoa Cala a boca Seu idiota Que tu tá falando uma coisa óbvia Óbvia Avar Não, não tem nada a ver Pensei que tinha Que continuava do óbvia Tá ligado Mas vamos para o próximo tema Dicionário de língua portuguesa Do estado de Santa Catarina Onde nós residimos Em Santa Catarina Santa e Bela Catarina No finalzinho do vídeo Eu vou mostrar a miragem Que eu tenho aqui do estado Uma paisagem muito bonita Nós vamos ver Dicionários O dicionário hoje Ele tá ficando morto Não tem mais tanto significado Por quê? Porque apareceu Um cara rival Do dicionário Que tá matando a pau Que é A internet Você aprender aí Como você quer fazer Se você quer ser um concorrente meu Você pode fazer isso Você botou a câmera aqui Cheirosinha da família E você vem aqui E tá pronto o estúdio Valeu Galera Beijão no coração de vocês E falou aí Obrigado pelo vídeo Pelas Obrigado pelo vídeo Pela atenção E até o próximo One Fala Se Deus quiser E dê audiência Tomara que dessa vez Dê Que a primeira vez Deu 130 pessoas 133 pessoas Falou galera Yeah Yeah Die Arbeit fangt mich ab Die Alte zuckt nur rum Lass den Scheiß hinter mich Ich muss mal runterkomm Mein Handy bleibt jetzt aus Muss erstmal Stress ausbauen Verdammt Ich brauche